Oi pessoal, estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês. A coluna dessa semana é uma coluna muito especial. A gente vai falar de um assunto extremamente importante, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então não perca, amanhã, sexta-feira, sele abaixo para criativos.blog.br E vamos que vamos! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri